Mas tem um lugar aqui da capital que tem sol, tem céu azul, tá todo mundo enxergando tudo muito mais bonito. É um bairro que amanheceu de ressaca, mas uma ressaca espetacular. Pompeia, Zona Oeste, né? 44 anos de ressaca, foi o tempo que a Águia de Ouro levou pra ganhar o título de grande campeã do Carnaval 2020. Sabina Simonato fala ao vivo da quadra da escola, junto com o carnavalesco Sidney França. Lá o troféu agora é um dos destaques preciosos da escola. Sabina, boa tarde, bem-vinda. Dá parabéns aí pro Sidney, em nome de todos nós aqui do SP1. Ô Sidor Trale, boa tarde a você. Trale, dando os parabéns pra você, Sidney, em nome da equipe. Obrigado, muito obrigado. E a gente, é claro, que tá aqui bem pertinho, né? Do queridinho da escola, Sidney, que é o troféu. Quanto tempo esse pessoal esperou pelo troféu? Lembra que em 2017 a escola caiu, em 2018 no grupo de acesso aí conseguiu voltar. Ano passado ficou em sexto lugar e agora abraçou o título. E todo mundo vai poder tirar uma selfie com o troféu, porque ele vai ficar aqui exposto no meio da quadra. Festa foi até tarde ontem. Sidney perguntando, tô com a cara boa? Tá sim, Sidney, pode falar com a gente. Estreia dele na Águia, pé quente, hein? Pois é, pois é. Estreia maravilhosa. Fui muito bem acolhido pela comunidade da Vila Palpeia. Tô feliz da vida. Um carnaval consagrador pra escola e pra minha história também. Meu quinto título e vamos lá. E você, que é super consagrado no Carnaval de São Paulo, o que te chamou mais atenção na Águia de Ouro? Me chamou muita atenção a paixão que os componentes têm por essa escola. É um chão vibrante. As pessoas se dedicam. Eu tava até brincando com você antes de começar a matéria, que se você pedir pra todo mundo plantar bananeira na avenida, todo mundo planta, desde que seja o melhor pro pavilhão. E esse foi um dos destaques no desfile, né? Você tava me falando, evolução. Exatamente. A evolução da escola foi muito interessante, porque é um quesito truncado, técnico, pra um campeonato, né? A gente sempre precisa de uma escola que desfila corretamente. E a evolução da escola foi muito vigorosa nesse sentido. Não só o canto, mas também a evolução. São méritos de todas as nossas alas, o chão da Águia de Ouro maravilhoso. E na hora do desfile, quando a escola entrou na avenida, você falou que tinha gente ainda terminando fantasia? Pois é, pois é. Acontece. São coisas do carnaval, né? A gente teve uma ala aí com um problema sério. A escola entrando na avenida e chegando fantasia no Oembi, mas faz parte. A gente tem que saber contornar tudo isso. Mas chegou com qualidade. O que é mais importante é a escola conseguir o seu êxito. Pra finalizar, quero saber onde você tava ontem na apuração. Não tava no sambódromo, não tava na escola. Pois é, eu tava na minha casa, sofrendo, chorando. Nos últimos anos eu tenho ido pro Oembi, mas nesse ano eu disse, eu não vou. É uma prova de cardíaco e eu prefiro ficar em casa sofrendo. Depois eu vim aqui pra quadra e extravazei com a comunidade. Meus parabéns, Sidney. E só lembrando que o presidente, que também se chama Sidney, não foi em nenhum dos lugares. Sabe o que ele fez? Eu conversei com ele, ele pegou a estrada, foi sem rumo, desligou o celular. Passou um horário, ele falou, vou ligar o celular de volta. Bombou de mensagem. Ele falou, alguma coisa boa aconteceu. E aconteceu mesmo. Na Praça do Samba, na Pompeia, o balançar hoje era só esse. Sinal de ressaca da comemoração? Nem tirou a camiseta de ontem? Não. Ainda não. Nota a nota, ponto a ponto, na maior torcida. E a gente tá muito feliz mesmo. Parabéns, a Guia de Ouro. O desfile da campeã não sai da memória de moradores orgulhosos. Eu adorei a ala das baianas, né? Porque ela trouxe aquelas corboletas. Foi perfeita, né? Porque 10, 10, 10, 10, 10. Eu gostei da porta-bandeira. Ah, eu gosto daquelas fantasias rodadas. Ah, bateria, né? Eu sou apaixonada pela bateria. Muito linda, só mereceu 10 mesmo. E a águia arrebentou, a águia arrebentou. A hora que mostrou os livros, ó, arrepia. Educação é tudo pra nós no mundo. Tudo. Do jeito que tá o nosso país, né? Tem que ter o estudo pra melhorar as coisas, né? No nome do enredo, uma frase forte dos anos 60, de protesto. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. E foi sobre o poder do saber a reflexão da águia de ouro. A escola falou da evolução do conhecimento. Da idade da pedra aos robôs. Desfilou história, ciência. Homenageou nomes que estão nos livros. Santos Dumont, Leonardo da Vinci. Um dos carros alegóricos lembrou o educador Paulo Freire, que disse não se pode falar da educação sem amor. 2.500 componentes distribuídos em 26 alas encantaram o público. É um enredo forte. O país poderia estar muito melhor do que tá se tivesse essa valorização do mestre, valorização do professor. E o águia de ouro foi muito feliz nessa escolha desse enredo. A criança naquele carro, né? As fantasias também estavam muito bonitas. A águia de ouro estreou como escola de samba em 1976. Já tinha três títulos pelo grupo de acesso. Este ano foi campeã pela primeira vez no especial. A festa na quadra entrou madrugada dentro. Esse enredo é a minha cara e a cara do Brasil. Enquanto a educação não mudar, a gente não vai pra lugar nenhum. E as pessoas precisam ver isso. Gente, é muita emoção, é muito amor por esse pavilhão, pela escola maravilhosa. Foi muitos anos de dedicação pra chegar e sentir o tão sonhado. É muita emoção, não tô conseguindo nem me expressar dessa alegria que eu tô sentindo. Minha filha, ela é surdo-cega. Minha filha toca comigo. Aí está numa alegria que só Deus, pela inclusão que é feita na escola. E olha quem o nosso produtor Henrique Silva encontrou na quadra. A Amanda. No SP2, a gente mostrou que ela se preparava pra desfilar pela primeira vez, tocando tamborim na bateria. Você acha que você deu sorte? Acha. Porque é a comunidade. Essa é uma comunidade muito forte. E desde que eu entrei aqui, desde que eu me senti acolhida. E é a força da comunidade que deu força pra conseguir chegar onde a gente chegou hoje. Mais uma vez aqui, nosso sonoro parabéns pra Águia de Ouro, né? Primeiro título no ano de 2020. Olha que coisa bonita, né? E sabadão agora tem desfile das campeãs lá no Sambódromo. Vamos juntos acompanhar a ordem aqui dos desfiles, então. Começa com as escolas que venceram o grupo de acesso. Nove da noite entra na avenida Morre de Casa Verde, que ficou em terceiro lugar. Depois vem acadêmicos do Tucuruvi, vice-campeã. E a Vai Vai, campeã do acesso. Essas duas, né? Acadêmicos e a Vai Vai, voltam, então, pro grupo especial no ano que vem. E aí, na sequência, entram, então, as campeãs do grupo especial. Começa com Unidos de Vila Maria, que ficou em quinto lugar. Acadêmicos do Tatuapé em quarto. Mocidade Alegre, que pegou o terceiro lugar. Mancha Verde, vice-campeã. E a grande vencedora do Carnaval 2020, a Águia de Ouro.